E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje o vídeo é comprando meu material escolar 2024. Pessoal, eu achei essa mochila aqui muito linda. Achei esse caderno aqui de 10 matérias. Achei que também é azul lindo, porque o conceito dele é ser manchado. Essas canetinhas barra lápis de cores também. E esse fichário muito lindo! Gente, nem pessoal no Natal ainda esse povo já tá comprando material escolar!